Ela retocou o batom, hoje tá sem ninguém Lançou a melhor roupa e vai pra rua também Não quer ficar na house chorando por ele Tá sofrendo demais e a culpa é toda dele É que dentro de casa sente falta de alguém Ligou pra sua amiga pra desabafar Hoje quer um rolê que possa fazer bem Tá tudo programado, frevo vai pro van Se me convidar pra jola, o Léo Silva cola Roda o avião, hoje não vou ligar pra hora Ele te fez chorar, vou te fazer sorrir Vai ser outra garota quando o sol se abrir E ela tá solta na night, não quer ninguém pra amar Só degustar birinite e ver o tempo passar O uísque e gelo no copo pra ela ficar feliz Hoje vai ser tudo nosso e amanhã pede piso Sofrer de amor vai ser passado depois desse rolê Mostra pra aquele otário que quem ganhou foi você Não vale a pena ficar dentro de casa sozinho Hoje vai ter social, chama suas amiguinha Ela retocou o batom, hoje tá sem ninguém Não sou a melhor roupa e vai pra rua também Não quer ficar na house chorando por ele Tá sofrendo demais e a culpa é toda dele É que dentro de casa sente falta de alguém Vigou pra sua amiguinha pra desabafar Hoje quer um rolê que possa fazer bem Tá tudo programado, o frevo vai truvar Se me convidar pra jola, o Léo Silva cola Roda o avião, hoje não vou ligar pra hora Ele te fez chorar, vou te fazer sorrir Vai ser outra garota quando o sol se abrir Não quero te ver chorar, menina conte comigo Quando quiser só ligar, vou ser seu melhor amigo Não sou a melhor pessoa, mas quero tá do seu lado A fase ruim vai passar e tudo vira passado Guarda esse sentimento pra quem te quer de verdade Não se cumpre com nada, nem diga que agora é tarde Vamos sair por aí, curte uma brisa na rua Toma uma torre de choque na noite e fazer loucura Tem mais é que aproveitar, as madrugada vira Essa vida de solteiro não pode se reclamar Tem mais é que aproveitar, as madrugada vira Essa vida de solteiro não pode se reclamar Não tocou o batom, hoje tá sem ninguém Não sou a melhor roupa e vai pra rua também Não quer ficar na house chorando por ele Tá sofrendo demais e a culpa é toda dele É que dentro de casa sente falta de alguém Vigou pra sua amiga pra desabafar Hoje quer um rolê que possa fazer bem Tá tudo programado, frevo vai truvar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau